Fala pessoal do Alar Livre, tudo bem? A gente vai fazer a questão agora 140 do caderno amarelo de vocês. Tranquilo? Um rapaz estuda em uma escola que fica longe de sua casa e por isso precisa utilizar o transporte público. Como é muito observador, todos os dias ele anota a hora exata, sem considerar os segundos, em que o ônibus passa pelo ponto de espera. Também notou que nunca consegue chegar ao ponto de ônibus antes de 6 horas e 15 minutos da manhã. Analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 horas e 21 minutos foi o que mais se repetiu e que a mediana do conjunto de dados é 6 horas e 22 minutos. A probabilidade de que em algum dos dias letivos de fevereiro, esse rapaz tenha apanhado o ônibus antes de 6 horas e 21 minutos da manhã é no máximo. Então, acompanha aqui comigo. O que a gente tem ali? A gente tem um limite mínimo que é 6 horas e 15 minutos, tá? Então, antes das 6 horas e 15 minutos, ele não consegue chegar na parada. Bom, limite máximo disso tudo é 6 horas e 22 minutos. Por que eu botei 6 horas e 22 como limite máximo? 6 horas e 22 minutos nada mais é do que a nossa mediana. Então, se a gente tem 21 dias, 21 dias, o que acontece? A mediana, ela vai ser o quê? O nosso termo central. Então, eu tenho 21 termos, 21 termos, e o nosso termo central é 6 horas e 22 minutos. Lembra de mediana, pessoal? Olha só. A gente tem 5 elementos, né? Então, o que é a nossa mediana, só para a gente retomar? Tiro esse termo, tiro esse termo, tiro esse termo, vou tirar o próximo? Já sabe, né? Então, mediana, termo central. Lembra aí. Seguindo. Bom, a questão ali, ela nos cobra o quê? Ela quer uma probabilidade final. Então, a probabilidade que ela está nos cobrando, ela está relacionada às 6 horas e 21 minutos. Ou seja, tem uma parte da questão que ela fala assim, analisando os dados coletados durante o mês de fevereiro, o qual teve 21 dias letivos, ele concluiu que 6 e 21 foi o que mais se repetiu. Se 6 e 21 foi o que mais se repetiu, o que é esse termo que mais se repete? A moda. Lembra de moda? Se a moda, se a moda é 6 horas e 21 minutos, ou seja, o termo que mais se repetiu, acompanha comigo. Primeiro termo ali, 6 e 15, 6 e 16, 6 e 17, 6 e 18, 6 e 19, 6 e 20. Quantos termos sobraram aqui para 6 e 21? Pelo menos, pelo menos 4. Então, considerando que algum desses termos possam ter se repetido ali, para que a gente não perca essa moda de vista, pelo menos 3 desses termos, 3 desses termos, eles têm que ser 6 horas e 21 minutos. Ou seja, dos 10 dias que a gente tem, temos pelo menos 7 dias antes de 6 e 21. Ou seja, qual é a nossa probabilidade? Lembra de probabilidade? O que eu quero pelo total. Seguindo essa ideia, qual é o que eu quero? 7, qual é o total? 21 dias. Então, a gente tem nossa probabilidade. 7 sobre 21, letra D. Beleza? Não esquece de ativar o sininho e seguir a gente nas nossas redes sociais. Não esquece de ativar o sininho e seguir a gente nas nossas redes sociais.